Olá meus amores do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje meus amores eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Senécio Peregrinos, o famoso colar de golfinho. Gente, é essa plantinha aqui que eu estou mostrando para vocês, olha que coisa mais formosa. Olha o charme dessa planta, gente, ainda para variar, com flores, com perfume que vocês não vão acreditar. É uma plantinha de super fácil cultivo e que vocês adquirem muito facilmente na região de vocês que eu acredito que tenha. Olha só que charme, tem colar de tanta coisa e agora ainda para variar, esse colarzinho de golfinho que realmente parece uns golfinhos quando estão dando aqueles saltinhos lindos sobre a água, né? Olha o charme disso aqui, gente. É muito bonito, só coisa de Deus mesmo para poder ser tão perfeito e tão lindo assim. Olha aí, é uma planta, gente, de super fácil cultivo, que necessita de sol pleno para poder se propagar e ir para frente, né? Porque se ficar sem sol, ele fica fininho, vai ficando fininho, fininho, até sumir e morrer. Então fica a dica aí, viu? É uma planta de sol intenso. Durante o frio, na verdade sempre, né? As regas dele tem que ser uma rega assim meio espaçada, ele não é muito de ficar seco, porém não é para ficar encharcado também. Faça um vazio onde tenha bastante drenagem para ele, coloque brita para facilitar na drenagem da água e no inverno é bom a gente esperar o substrato dele secar completamente. O substrato para ele deve ser um substrato rico em matéria orgânica, que vocês coloquem bastante areia para ajudar também na drenagem. É uma coisa muito fácil e ainda por cima, nessa época do inverno, me vem essas florezinhas incríveis e tão perfumadas. Eu estou horrorizada com tanto charme, com tanta coisa linda que Deus proporciona para a gente, né? Então é isso, minha gente. É uma plantinha muito fofa, que tem um crescimento rápido, que se propaga muito fácil. É isso aí e muito lindo. Ele também não suporta geada, não é uma planta que curte bastante frio. Se estiver muito frio aí na sua região, retira ele do lado de fora, coloca dentro de casa numa janelinha que tem uma claridade boa para ele aguentar até chegar o calor, né? Aí vocês vão ver que coisa linda. Gente, eu estou boba com essa planta. Eu, geralmente, sou boba com todas, né? Sou até suspeita. Mas essa daqui, está um cheirinho aqui próximo de mim. Hum, um verdadeiro arraso. Então é isso, meus amores. Se esse vídeo foi bom para você, se te serviu para alguma coisa, deixe o like, compartilhe, venha fazer parte da família Flores em Vida, compartilha com todos, ative o sininho das notificações, meus amores, para vocês ficarem sabendo de todos os vídeos em que eu posto, tá bom? Um beijo a todos, um grande beijo, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.